Final de ano já chegou aí, você quer trocar de carro, você precisa vir no lugar certo. A Autocar Multimarcas está esperando por você, estou aqui com o Wagner e você vai ver, olha, ofertas imperdíveis para esse final de ano aqui, não é isso Wagner? Exatamente, Ney, a primeira oferta é um Celta 2010 por apenas 18.900. 18.900, a gente está vendo, ó, um carro bacana, está inteiro esse carrinho, revisadinho, né? Todo revisado, placa aí, tirado aqui no Rio Grande do Sul. Certo. Limpador, desembaçador e ar quente. Mais uma oferta aí para o pessoal. A Paraty ano 2007, completa 1.6 por apenas 29.900. 29.900, você está vendo aí no vídeo, uma Paraty esperando por você, aceita carro na troca? Aceita carro na troca, faz a melhor avaliação e financiamento até 60 meses. Mais uma oferta para a gente aí. Uma Saveiro G4 1.6, ano 2006. Olha só que bacana. Para quem precisa de um utilitário para trabalho, por apenas 23.900. Tem mais oferta? Mais oferta, uma Land Rover ano 2006, automática, completaça, Ney. Por apenas 49.900. Posso fazer o test drive dessa Land Rover? Pode fazer. Posso levar no meu mecânico? Pode levar no seu mecânico de confiança. Autocar quer fazer a melhor avaliação para o nosso cliente. Última oferta para a gente encerrar. Última oferta, imperdível mesmo. Ok. Um 307, ano 2010, um carro semi novo, né? Completasso, 2.0, por apenas 39.900. Tá certo. Até o Wagner está falando aqui também. A gente vê motos. Se você quer trocar de moto ou comprar uma moto nova, aqui na Autocar você encontra isso. Qual o telefone de contato, Wagner? Nosso telefone para contato é 3330121. Olha, a Autocar Multimarcas fica a 100 metros da Escola Fagundes dos Reis. Você passa a escola, você já vai ver a Autocar Multimarcas. Vem para cá e vamos trocar de carro. A Autocar Multimarcas.